E aí meus artistas, Vanessa aqui! Então bora lá fazer essa maquiagem inspirada no filme The Batman e eu vou estar utilizando apenas uma tinta preta e aqui dois pincéis. O primeiro pincel é esse que é tipo um lequezinho, ele tem as cerdinhas bem durinhas pra eu conseguir fazer todos os detalhes, que é um estilo de maquiagem mais rachurado, que é como se fosse os tracinhos meio que rasgados, arranhados. Primeira coisa que eu vou fazer é iniciar aqui do ponto central do meu rosto. É muito mais fácil a gente começar do centro do rosto pra conseguir igualar dos dois lados. Comecei do ponto central, fazendo ali um esboço do corpinho e da orelhinha, né? A orelhinha do Batman ali. Aí sim eu consigo fazer o desenho de uma das asas. Eu vou pegar na parte da envergadura de cima, bem no centrinho, no meio, como se estivesse mirando o meio do meu olho mesmo, ali onde fica a pupila. E embaixo a mesma coisa pra ele ficar bem retinho. E aí é só duplicar, fazer a mesma coisa do outro lado. Vou subir ali a asinha dele pro meio da testa, bem onde é o centro ali, como se fosse o meio do meu olho. E depois a parte de baixo também é bem no meio. Aí, basicamente, né, a gente consegue fazer também os desenhos ali da ponta da asa, na lateral do rosto, ali próximo à maçã do rosto. Eu fiz aqui dois ou três, na verdade. Eu acho que eu tinha feito dois e depois eu adicionei mais um... Digamos que é a pontinha, né, da asa, que normalmente tem um morcego. Feito isso, gente, aqui tem um esboço. Eu vou, aos poucos, adicionando mais textura com este pincel, que é um pincelzinho que ele é um pouco mais texturizado, né? Ele faz esse efeito como se fosse uma esfumada, como se tivesse quase que borrado mesmo. Mas pra eu conseguir dar um pouco mais de detalhamento, eu vou pegar esse pincel, que é um pincel próprio pra maquiagem... Na verdade, ele é próprio pra pintura, né? Mas eu utilizo ele próprio pra maquiagem artística aqui no caso. E ele tem a pontinha bem fininha, ele é bem facinho, bem preciso de usar. Basicamente, é vir preenchendo o nosso morcego com risquinhos, que são as nossas rachuras. Eu deixo a mão bem suave, bem leve, aonde eu quero que deixe esse efeito mais fino, né? Principalmente nas extremidades ali, igual o da orelha, igual eu acabei de fazer, né? A hora que você vai arrastando em direção à pele, deixa a mão bem mais suave, bem mais levinha pra conseguir dar esse detalhe de rachura sem ficar muito pesado. Deixar, apesar de que essa maquiagem tenha ali a tendência de ficar bagunçada, fica bagunçadinha, arrumadinha ali de propósito. E aí é basicamente vir preenchendo. Cuidado pra não preencher tudo de preto, tá? Percebe que, principalmente ali no meio, onde é ali a parte do nariz, o meio da máscara, ele tenha ali os vazados, né? Um espaço entre os traços, que é isso que dá esse efeito super interessante da máscara. Não necessariamente fazer ela toda preta, toda preenchida. Então, esse é o nosso intuito aqui. Vem preenchendo, cuidado pra não deixar muito, e aos poucos vai adicionando detalhes e texturas aonde você enxerga ali que tem a necessidade, que tá ficando interessante de acordo com a tua maquiagem. Voltei aqui com o primeiro pincel só pra criar um pouquinho mais de textura ali no meio. Eu venho batendo o pincel realmente pra criar como se fosse uma fumaça ali, um estilo como se fosse um preenchimento de fumaça, né? Ele não fica tão preenchidão igual o outro pincel. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Repara bem que eu venho preenchendo, mas eu não deixo tudo pretão. Tá vendo que tem tracinhos ali no meio, tem uma textura, e é isso que a gente quer nessa maquiagem. A parte dos olhos vocês podem fazer como vocês preferirem. Eu achei melhor deixar como se fosse o buraco da máscara mesmo, pra não ficar tudo muito preto. Mas já vi que teve gente que fez preto total, fez com glitter, fez blan. Então aí vai do que vocês se interessarem mais, né? Agora a boca eu vou fazendo um estilinho bem diferente, né? Eu deixo as bordinhas mais cobertas com a base, e deixo o batom só no centro ali, pra ele ficar como se fosse um detalhe de degradê. E depois eu passo um pouquinho de gloss, se você quiser dar um efeito diferente, né? Deixo ele meio que glossy. Finalizada aqui a parte do rosto e da maquiagem, eu coloquei com vocês o figurino, e eu senti que poderia dar um detalhamento melhor ali na parte do maxilar. Utilizando a mesma tinta, peguei um pincelzinho que é um pincel língua de gato, e fui fazendo ali um contorno um pouco mais quadradinho, né? Não deixar meu rosto tão bolachinha. Eu realmente queria uma força ali no maxilar. Basicamente, eu contornei esse maxilar, deixando nessa parte do comecinho mais arredondada a parte do queixo, né? E próximo ali a maxilar mesmo, né? A parte de trás ali da orelha, eu realmente deixei ele mais quadradinho, e vim preenchendo pra baixo, porque na hora que eu abaixasse o rosto, daria pra ver melhor a profundidade e o efeito. E é isso, gente. Tá aí o resultado final. Eu achei que ficou uma maquiagem bem fácil, bem simples de fazer, só que mesmo assim, com aquela pegada bem diferentona, bem heroína. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, e se fizeram, não esqueçam de marcar e postar nas redes sociais pra eu ver.